Olá, gente! Como havia combinado, estamos aí para a gente comentar a prova de história da ESPSEX. Bom, eu achei bem tranquilo. Não fugiu nada do programa e do edital. Então, vamos falar das questões, porque vocês vão perceber que nós estudamos tudo. Bom, logo a primeira questão, bem facinha para animar, né? Escolha a única alternativa correta, dentre as opções apresentadas, que responde ou completa cada questão, assinalando-a com caneta esferográfica de tinta azul ou preta no cartão de resposta. Eu tô corrigindo o caderno D, tá? A revolução industrial pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo de produzir mercadoria, de viver e de pensar, que impressionou muito os homens e as mulheres que a vivenciaram. O país pioneiro na industrialização foi? Essa é muito fácil, bem objetiva. Na verdade, tem um assunto nosso, de uma de nossas aulas, que é exatamente a resposta. O pioneirismo em inglês na revolução industrial. Então, é bem claro que a resposta certa é a letra D. Bom, a questão 34 é quase que de interpretação, né? Mas você precisa saber o contexto da mentalidade do feudalismo e da Idade Média, que era uma mentalidade bem orientada pela questão da igreja. Por exemplo, essas questões não vão acabar de um dia para o outro. Nós podemos exemplificar que mesmo no Brasil, já durante o Império, ainda existia essa visão de que a igreja deveria controlar a morte. E vai haver uma revolta aqui, chamada cemiterada, justamente por causa das mudanças que vão ocorrer a partir da privatização, da tirada da igreja, do poder de controle, de monopólio sobre a morte. Bom, essa questão, então, ela te dava algumas alternativas. Você tinha que estar entre a letra A, que dizia que no final da Idade Média, como medida sanitária, ocorreu uma exumação generalizada de restos mortais nos cemitérios urbanos. A letra B, a modificação dos cortejos fundos que passaram a percorrer itinerários fora dos centros urbanos. A letra C, a proibição da construção de cemitérios em áreas urbanas. A letra D, a proibição dos sepultamentos de suicidas em solo santo, ou campo santo, como era chamado. A letra E, que a presença dos cemitérios no centro das cidades e aldeias em torno de lugares de culto religioso pode ser considerada um elemento marcante da sociedade feudal. Bom, a que estaria mais certa realmente era a letra E. A letra B fala justamente o contrário, não do período feudal, mas do momento posterior. É o que vai acontecer na nossa história, como eu contei para vocês, do levante da cemiterada. A tentativa do rei Jaime I, de impor o catolicismo aos ingleses, contrariando o parlamento de maioria protestante, levou esse último a convidar o príncipe holandês Guilherme de Orange, casado com a filha do protestante de Jaime II, a ocupar o trono inglês. Guilherme, então, entrou na Inglaterra com seu exército, destronou o sogro, num movimento que foi conhecido como Revolução Gloriosa, relativamente a esse momento histórico. Analise as assertivas abaixo. Esse tipo de questão é muito interessante, é bom que você preste atenção nessa lógica. Você não precisa saber tudo. Você pode, primeiro, ir marcando as alternativas que você tem certeza absoluta, ou que está certo ou que está errada. E aí, depois que você fizer essa marcação, você vai lá embaixo, nas combinações, e vai procurar. E, às vezes, você sabendo, com certeza, duas, você já mata a questão, já encontra rapidamente. Então, tem esse macete que vocês devem usar em prova. Bom, a primeira dizia assim, Guilherme de Orange jurou obedecer a Declaração de Direitos, Bill of Rights, que passou a vigorar na Inglaterra desde então. A dois, o processo revolucionário inglês foi inspirado nas ideias do pensador político Maquiavel. A três, a revolução de inspiração liberal, favoreceu o desenvolvimento do capitalismo e expansão dos negócios da burguesia manufatureira e mercantil, colaborando para o pioneirismo inglês na vindoura revolução industrial. E a quatro, a partir da Revolução Gloriosa, tornou-se comum dizer que na Inglaterra o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Ou também dizer o rei reina, mas não governa. Bom, gente, vamos lá. De cara, nós já sabemos, usando aquele macetezinho lá do início, nós já sabemos de cara que Maquiavel foi um importante teórico, mas um teórico do absolutismo. E o que nós estamos vendo aqui é uma discussão acerca do fim do absolutismo na Inglaterra. Então, de cara, eu já colocaria na dois que ela não pode ser. Olha que interessante. Então, a dois não pode ser. Se eu sei que a dois não pode ser, eu vou diminuir as possibilidades. Então, eu vou lá nas alternativas, vou procurar aonde está dizendo que a dois está certa. E eu vou encontrar que a dois está certa na A, na D, na B. Olha que interessante. Está dizendo que essas três estariam com a dois. Então, se eu sei que a dois está errada, não pode ser nem a A, nem a D, nem a B. No entanto, pode ser a E, porque diz nenhuma das opções apresentadas está correta. Basta agora que eu saiba que uma delas está totalmente certa, que eu já sei a resposta. Percebeu? Sabendo apenas duas, eu já fui capaz de resolver. Vamos lá. Vamos para um. Guilherme de Orange jurou obedecer a Declaração de Direito, Bill of Rights, que passou a vigorar na Inglaterra desde então. Certíssimo. Corretíssimo. Um rei, um monarca de origem holandesa vai assumir o trono, vai se comprometer a obedecer o parlamento e a partir daí nós temos a implantação do parlamentarismo. Ou seja, só essas duas eu já tenho certeza absoluta que a que está correta é a letra C. Se a gente já sabe que a letra C está correta, então a três está correta. Diz a três, a revolução, de inspiração liberal, exatamente, favoreceu o desenvolvimento do capitalismo e expansão dos negócios da burguesia, manufatureira e mercantil, colaborando para o pioneirismo inglês na vindoura revolução industrial. Corretíssimo. E a quatro, a partir da revolução gloriosa, tornou-se comum dizer que na Inglaterra o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Então está certíssima, certíssima. Beleza. Vamos para a próxima? O Renascimento, ou Renascença, movimento de inspiração humanista que se desenvolveu entre os séculos XV e XVI, surgiu na Itália e expandiu-se por várias partes da Europa. Assim como nas artes, a ciência europeia passou por um impulso inovador. Nesse período, refutando a teoria geocêntrica, surgiu o heliocentrismo, teoria desenvolvida pelo sacerdote católico e astrônomo, quem? Nicolau Copérnico foi o primeiro a pensar essas ideias. No contexto da descolonização do continente africano, uma das últimas regiões a conquistar independência foi a que se encontrava sob dominação portuguesa. Pode-se dizer que o estopim do processo de libertação dessas colônias portuguesas em meados da década de 70 foi, e aí nós estudamos bastante isso, quando falávamos das chamadas descolonizações tardias. E é claro, quando pensamos em Portugal, a primeira coisa que pensamos nesse momento é a famosa Revolução dos Escravos. A partir dessa Revolução dos Escravos, a população portuguesa demonstra claramente que está insatisfeita com a política externa imperialista portuguesa. E a partir daí, realmente perde força esse movimento e as colônias portuguesas começam a se libertar realmente. Então, a resposta correta era a letra B de bola. A Revolução do Porto foi lá atrás, foi em 1820. Primavera de Praga acontece em Praga e não em Portugal. No início da década de 1990, ganhou impulso, inclusive no Brasil, uma ideologia contrária ao Estado intervencionista e protecionista, com a defesa do Estado mínimo, subordinado à economia de mercado e capaz de atrair investimentos internacionais. Pode dizer que assim adotava-se qual modelo? A economia normativa, a abordagem microeconômica, o neoliberalismo, a globalização ou o nacional desenvolvimentismo? Na verdade, o que nós estamos fazendo é exatamente substituir esse nacional desenvolvimentismo por uma abertura econômica, que vai acontecer em grande parte no governo do presidente Collor de Mello. E depois vai ganhar impulso no governo do Itamar e no governo de Fernando Henrique. É o que a gente chama de neoliberalismo, que já estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos desde meados da década de 70, mas que vai chegar aqui no Brasil com força a partir da década de 1990. Vamos à próxima. No período da União Ibérica, 1580 a 1640, os limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas, 1494, foram ignorados, tanto por portugueses quanto por espanhóis, uma vez que Portugal estava integrado ao reino espanhol. Ao término da União, foi necessário negociar e fixar novas fronteiras coloniais. A respeito do assunto, é correto afirmar que... Bom, lembrando desses tratados, a gente pode lembrar primeiramente do Tratado de Lisboa. Depois do Tratado de Lisboa, nós temos ali no início do século XVIII, dois tratados, um em 1713 e outro em 1715, todos os dois com o mesmo nome, o Tratado de Utrecht. O Tratado de Utrecht, 1713, ele vai resolver uma questão de limite do Brasil lá no norte, com a Guiana francesa, e em 1715 vai resolver uma questão lá no sul relacionada à nossa colônia de sacramento. Depois, nós temos em 1750, talvez o mais importante tratado desse período, não pelos efeitos imediatos, mas pelos conceitos que vão ser discutidos, que é o Tratado de Madri, que vai dar mais ou menos o formato do que o Brasil seria hoje. Depois, há algumas mudanças. Mas esse tratado, ele acaba não durando muito tempo. Ele vai ser substituído depois pelo Tratado de Elpardo. O Tratado de Elpardo, ele depois, alguns anos, depois vai ser, em 1777, vai ser substituído por um outro tratado, que é o chamado Tratado de Santo e o Delfonso. E em 1801, nós temos o de Badajoz, que está resolvendo, na verdade, questões de guerra, mas não tem grandes mudanças. Ele, na verdade, acaba reafirmando o que já havia acontecido antes da guerra. Bom, vamos lá. A respeito do assunto, é correto afirmar que o desrespeito aos limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas restringiu-se a região da América do Sul. Não, pegou, inclusive, lá na Ásia. O Tratado de Tordesilhas, ele vai ter uma modificação a partir dos chamados Contrameridianos. E com esses Contrameridianos, o que vai ocorrer? Lá na Ásia, também vai haver uma divisão desse território, entre portugueses e espanhóis. É ali que aquela questão das Molucas seria uma pendência na relação Portugal-Espanha. O Tratado de Madri foi cumprido integralmente por ambas as partes até sua revogação. Não. O Tratado de Madri, na verdade, ele não houve nem a demarcação. Por quê? Por causa de um problema que vai acontecer ali. Quer dizer, vários problemas, mas um deles é uma guerra, que é chamada Guerras Guaraníticas. Porque os índios deveriam mudar de lado, sair da região de Sete Povos das Missões, que era uma região espanhola que estava sendo cedida a Portugal, e passar para território espanhol. Só que isso não vai acontecer, porque os índios resistem, em grande parte, organizado pelos padres jesuítas que estavam na região. Então, não vai haver demarcação do território, realmente. A própria insatisfação do monarca português, que assume em 1750, e o valido de Dom José, que era o Pombal, acaba não concordando muito com esse tratado, e vai ser invalidado, como eu disse, pelo Tratado de Eupardo. O Tratado de Santo Delfonso levou à Guerra Guaranítica, violenta luta armada envolvendo portugueses espanhóis e indígenas. Acabei de falar sobre a Guerra Guaranítica, né? Não, ela é resultado do Tratado de Madri. As fronteiras constantes do Tratado de Badajó, em 1801, confirmavam aquelas que basicamente tinham sido definidas pelo Tratado de Madri, 1750. É essa aí, essa está correta. Vamos lá, letra E. Os sete povos das missões, hoje solo gaúcho, foram fundados pelos portugueses em consequência da fundação da colônia de sacramento, hoje solo uruguai, pelos espanhóis. Não. A colônia de sacramento foi fundada pelos portugueses, justamente preocupados com o avanço dos espanhóis naquela região por causa das minas de prata de Potosí. Os espanhóis usavam muito aquela região do sul ali para escoar a prata. Então, existia um medo de que os espanhóis acabassem tomando territórios na outra margem do Rio da Prata. Então, se fundou ali naquela região ali, em frente a Buenos Aires, a chamada colônia de sacramento, que vivia trocando de mãos o tempo todo. Então, está errada a letra E. A resposta correta é a letra D. Vamos à próxima. A partir do século XVII foram organizadas expedições patrocinadas por particulares, as bandeiras, a maioria partindo da vila de São Paulo, com fins diversos e em direção ao interior do território. Atualmente, há rodovias partindo de São Paulo, capital, com um traçado aproximado de rotas de bandeiras do passado e que levam o nome de antigos bandeirantes, a saber, rodovia Fernão Dias, em direção a Belo Horizonte, Minas Gerais, rodovia Raposo Tavares, em direção a Curitiba e Paraná, e rodovia Anguera, em direção a Brasília, do Instituto Federal. É correto afirmar que as rotas que inspiraram essas denominações referem-se respectivamente à bandeira de... Você teria que saber como ocorreu essas bandeiras e como que elas se classificavam. Bandeiras de apresamento eram bandeiras que buscavam nativos, indígenas, para escravizar. As bandeiras de prospecção eram bandeiras que buscavam ouro, metais preciosos. E ainda existiu o chamado sertanismo de contrato, que era normalmente para buscar negros que haviam fugido de suas fazendas. Então você deveria saber exatamente isso. Bom, nos dois casos, tanto no caso de Raposo Tavares quanto de Anguera, eles vão se destacar realmente as suas bandeiras exatamente por bandeiras de prospecção, de busca por metais preciosos. Enquanto no caso de Raposo Tavares vai se destacar pelo apresamento, ou seja, a busca por índios para serem escravizados. O movimento tenentista da década de 1920 engloba a revolta do Forte Copacabana, as revoltas de 1924, São Paulo e Rio Grande do Sul, e a coluna Prestes, 1924 e 1926. Nenhuma dessas revoltas produziu efeitos imediatos na estrutura política brasileira, mas mantiveram acesa a chama da revolta contra o poder e os privilégios das oligarquias. Associado a outras questões econômicas e políticas nos anos que se seguiram, esse movimento levou a, ou seja, os movimentos tenentistas, levou a República do Café com Leite? Não, a República do Café com Leite é anterior, vai vigorar em grande parte da República Velha, mas com grande força a partir de 1913. O tenentismo vai ganhar força na década de 1920, então não podia ser. A Revolução Constitucionalista de 1937? Bom, a Revolução Constitucionalista não é de 1937, ela é de 1932, então aí já tem um erro aí bem marcante. A Revolução de 1930 e fim da República Velha? Será que o tenentismo contribuiria para isso? A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Será que o tenentismo também participaria disso? Já seria no finalzinho da década de 1930 para a década de 1940? Será que o tenentismo ainda estava vivenciando? E a queda de Getúlio Vargas? Já sabemos que não pode ser a queda de Getúlio Vargas, não pode ser a participação da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento o tenentismo já havia sido, esse movimento tinha perdido totalmente a força, ele vai perder essa força ali em meados de 1934 para 1937. A Revolução de 1930? Sim. Podemos dizer que os tenentes foram o braço armado da Revolução de 1930. Então, realmente a correta é a letra C. Vamos à próxima? No final da década de 1950, reagindo à situação de dependência em relação aos Estados Unidos, um grupo de guerrilheiros comandados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara derrubou o Fugêncio Batista do poder em Cuba, na chamada Revolução Cubana. Fidel permaneceria autocraticamente no poder por 49 anos. A respeito do assunto, é correto afirmar que Letra A. Em 1991, com o fim da União Soviética, principal parceiro econômico de Cuba, a economia da ilha foi seriamente abalada, o que levou Fidel Castro a flexibilizar a economia, permitindo a abertura para atividades capitalistas e investindo no turismo. Marca aí você do lado se você acha que é essa ou não é. Vamos para a próxima. Em 1963, na crise dos mísseis, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, os Estados Unidos tentaram instalar uma base de mísseis na área de Guantánamo. Vocês acham que tá certo? A Revolução Cubana iniciou-se com o episódio que ficou conhecido como Invasão da Bahia dos Porcos. Hum, será? Letra D. Nos 49 anos do governo de Fidel Castro, os cidadãos cubanos puderam viajar ou emigrar livremente para onde desejassem. Será? Vamos para a última. Além dos inegáveis avanços sociais alcançados, Cuba diversificou sua produção agrícola e conseguiu avançar na industrialização. Bom, de cara a gente já sabe. A E não pode ser, não houve esse avanço. Até hoje nós temos carros antigos da década de 50 em Cuba ainda. Também sabemos que não havia liberdade para os cubanos viajarem livremente, só com a autorização do Estado. Lá em cima, a próxima. A C. A Revolução Cubana iniciou-se com o episódio que ficou conhecido como Invasão da Bahia dos Porcos. Não. A Invasão da Bahia dos Porcos foi uma reação que houve após a Revolução. Após Fidel ter vencido, aí houve uma tentativa de invasão para acabar, derrotar os revolucionários, mas com a ajuda inclusive americana, mas eles foram derrotados. Em 1963, na crise dos mísseis, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, os Estados Unidos tentaram instalar uma base de mísseis na área de Guantanamo. Não. A área de Guantanamo é uma área americana, norte-americana, desde a doutrina Platte, desde a emenda Platte, mas precisamente falando. Não. Era a União Soviética e não os Estados Unidos que estavam instalando os mísseis. Os mísseis eram instalados em Cuba, apontando para o território dos Estados Unidos. Então, nos resta apenas a letra A. Em 1991, com o fim da União Soviética, principal parceiro econômico de Cuba, a economia da ilha foi seriamente abalada, o que levou o Fidel Castro a flexibilizar a economia, permitindo a abertura para atividades capitalistas e investindo no turismo. É isso aí. Vamos à próxima? Em 11 de setembro de 2001, num contexto de radicalização crescente, um grupo fundamentalista islâmico lançou aviões comerciais sequestrados contra símbolos do poderio econômico norte-americano. A respeito do assunto, é correto afirmar que... Vamos à letra A. Como reação, os Estados Unidos invadiriam posteriormente o Irã, sob o pretexto de que esse país possuía armas de destruição em massa, que poderiam ser usadas por terroristas a qualquer momento. Bom, vocês sabem que não foi o Irã que ele invadiu. As questões em relação ao uso de armas nucleares pelo Irã, isso é uma questão antiga, que leva atenção, negociações, bloqueio e tal, mas nada de invasão. O governo norte-americano declarou que a partir de então adotaria a guerra preventiva contra qualquer país que efetivamente atacasse os Estados Unidos. Também não. Não é bem por aí. C. O governo talibã do Afeganistão, que acobertava Osama Bin Laden, seguiu no poder apesar dos ataques norte-americanos. Não, o talibã foi derrubado. Sabemos que hoje ele retomou o poder no Afeganistão, mas naquele momento ele foi derrubado e vai ser combatido nas montanhas do Afeganistão. Nos deferidos atentados terroristas, morreram mais de 3 mil pessoas de diferentes nacionalidades, sem que houvesse brasileiros entre as vítimas. E a letra E, nenhuma das alternativas anteriores está correta. A única que poderia ser marcada seria a E de Eu Vou Passar em História. E 44, última questão da prova. Durante o século XIX, a escravidão africana atingiu seu ponto máximo no Brasil, período em que o número de africanos obrigados a vir para o Brasil correspondeu a mais de 40% do total trazido desde o início do comércio negreiro, no século XVI. Todavia, pode-se afirmar que a escravidão foi formalmente extinta do Brasil em 13 de maio de 88, com a promulgação da Lei Áurea. Por quem? Aí nós temos as opções por Zumbi dos Palmares, pela Princesa Isabel, por Eusébio de Queiroz, por Dom Pedro II. Nenhuma das opções anteriores. Essa não precisa nem explicar, porque é bem objetiva. Realmente, Dom Pedro II não estava, naquele momento, assumindo o poder. Em seu lugar estava a sua filha, e já se cogitava, inclusive, o terceiro reinado. E ela vai assinar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Ok, gente? Bom, espero que isso tenha sido útil para vocês. Viram que a prova não estava difícil, estava fácil. Para quem fez o meu curso todo, essa prova estava a sopa de minhoca. E, por falar nisso, eu quero convidar vocês a conhecer o meu curso. Um curso especificamente voltado para a ESPSEX. Trabalhando todo o conteúdo de história do Brasil e história mundial de forma específica. Especializada mesmo. Então, você vai ter aula. Ao longo da aula, no finalzinho de cada aula, você tem questões para você treinar o aprendizado. Depois disso, você ainda tem simulados. E, é claro, você tem também textos de teoria completa para te basear e te dar força para você entender mais e mais a aula. Além disso, é claro, tem questões de tipo simulado e estilo simulado ao longo de todo o curso. Depois de cada aula, depois de cada vídeo. Onde você vai ter a oportunidade de dominar total. E não vai poder deixar de gabaritar a parte de história. Resolvendo esse problema, você pode se dedicar bastante às outras. Detalhe, o curso, você vai ter dois anos para você usá-lo. E ele vai sendo sempre atualizado. Tanto com dicas, quanto com questões novas. Com temas propícios para você aprofundar de atualidades. E você terá direito a isso. Só vai pagar uma vez. Ou, se você for dividir, é claro, você pode dividir também. Mas você comprou o curso, você vai poder usar ele durante dois anos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o curso para vocês conhecerem melhor. Ok? Um grande abraço.